Olaria, conselheiro, centro da cidade. Por toda a cidade, muitos problemas. Nossa equipe visitou hoje o centro de Nova Friburgo e o registro de nosso cinegrafista Noé Tardim é de um grande buraco. Além de uma reclamação de uns galhos que preocupam com a possível queda sobre a fiação. Na rua Eduardo Salucci, no centro, um perigo para os motoristas. Um buraco pega de surpresos desavisados. Não há placa nem referência. No mesmo local, galhos e árvores avançam sobre a fiação e o poste. Quem passa pela rua tem que ficar atento. Estamos de olho.